Os rios secam e coisas interessantes são encontradas. Aqui estão alguns exemplos. Número 1, uma antiga cidade iraquiana de 3.400 anos localizada na região do Kurdistão. Em um local conhecido como Kimyung, a cidade estava situada diretamente no tigre antes de ser engolida. Número 2, apelidado de Stonehenge espanhol, várias dessas pedras megalíticas e dolmens ressurgiram após secas recentes. Seu nome oficial é Dolmen de Guadalparo, e é composto por 150 pedras de granito. As pedras têm cerca de 5.000 anos. Número 3, no rio Eufrates, o recuo das águas revelou mais de 80 locais históricos que incluíam prisões e cemitérios, pertencentes a uma antiga cidade de Teobis, que remontam a milhares de anos. Número 4, a queda dos níveis de água do rio Yangtze revelou uma ilha submersa na cidade de Chongqing, no sudoeste da China, e um trio de estátuas budistas nela. Acredita-se que tenham pelo menos 600 anos.